Coluna Gazeta Estilo, hoje no desfile de lançamento da coleção Outono Inverno da Look Modas. Vamos conferir as tendências, as cores e você é o meu convidado especial. Vamos lá! É um prazer estar aqui, a coleção está linda, colorida, é um inverno assim bem animado. Gostei das franjas, está bem bonita a coleção. Apesar que não sou muito nova, mas eu gosto de roupa de jovem, para ficar muito elegante. Principalmente da loja da Beatriz e a da Edina, que são umas roupas muito bonitas. Está aprovada essa coleção? Aprovada, linda essa coleção. E me fala um pouquinho sobre o seu estilo de vestir. Ué, o meu estilo é look. Que ótimo! O que tem na look são peças maravilhosas, que combinam com a gente, que dão certo com o nosso corpo. Então, meu estilo é look. Na escolha da coleção, a Look Modas traz peças personalizadas em parceria com as marcas Dress Shoe, Regina Salomão, Civil, DBZ e Divina Pele. É uma loja que realmente veio para ficar, né? Desde 95, 96, que a Edina e a Beatriz estão aí nesta luta. E elas estão de parabéns. Hoje, essa coleção nova realmente está muito linda. E estamos aí numa tarde muito agradável. Que delícia, Edina! Que lindo esse desfile! Parabéns! Obrigada! Gente, é uma honra ter todos vocês aqui. Cada cliente é uma peça muito importante para todos nós. Este ano que o Look Modas está completando 20 anos de existência. Com a parceria no dia a dia de cada mulher patrocinense. A mulher que sabe fazer a escolha certa, com roupas confortáveis, roupas elegantes e, sobretudo, de qualidade. Afinal, quem tem look tem tudo, né, Clis? Tem tudo! Vem pra cá, vem conhecer um pouquinho da coleção. E vocês estão achando que eu vou ficar de fora dessa? Nada disso! A Edina e a Beatriz, que são as proprietárias da Look Modas, separaram dois looks lindos pra mim. Sabe por quê? Porque quem tem look tem tudo! A Edina e a Beatriz A Receiva Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh